O caso de hoje conta a história de uma mulher que assassinou um cirurgião plástico porque ficou insatisfeita com seus implantes mamários. E ela ainda carregava consigo uma lista de próximas vítimas, que ela considerava responsável por sua angústia. Eu sou a Carla Moraes, crime maníaca como você, e esse é o Drinque com Crime. Um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu já estou aqui com o meu drink, prontinha para contar a história de hoje. A cirurgia plástica se tornou um grande negócio na década de 90. E o Dr. Michael Tevez era então um dos melhores cirurgiões plásticos do norte da Califórnia. Mas sua carreira chegou ao fim, quando ele foi assassinado por uma ex-paciente descontente. Isso mesmo, o cirurgião plástico foi morto por causa de implantes mamários mal-sucedidos. Esse caso aconteceu em 1997, nos Estados Unidos. A Teresa Ramírez tinha 46 anos na época e ela odiava a maneira que seus seios ficaram depois dos implantes. E depois da primeira, a Teresa Ramírez fez várias cirurgias em seus seios, mas ela nunca ficava satisfeita com os resultados. Então, ela resolveu o assunto com suas próprias mãos, usando uma brutalidade desmedida e tirando a vida de inocentes. O médico, o Dr. Michael James Tevez, ele nasceu em 1944 e ele cresceu em Los Angeles. Com 20 anos, ele se matriculou na UCLA, tornando-se um médico licenciado e cirurgião reconstrutor no ano de 1974. E apenas quatro anos depois, ele começou uma família. Ele e a sua esposa tinham dois filhos e moravam em Petaluma, no norte de São Francisco. Mas eles se divorciaram em 1995. No seu tempo livre, o Tevez gostava de pintura, de artes plásticas, ele inclusive fazia aula de cerâmica. E foi numa dessas atividades que ele conheceu a Deborah Sigmund, que era uma mãe solteira que estava recentemente divorciada. E a Deborah era uma mulher extremamente extrovertida, exuberante, muito bonita. E eles se amavam muito e estavam muito felizes juntos. O Michael e a Deborah se casaram numa cerimônia suntuosa em Paris, em 1996. E quando eles voltaram, ela se tornou uma parte vital da sua prática médica. Ela aconselhava pacientes sobre cirurgia plástica, sobre os cuidados posteriores, e o negócio dos dois cresceu muito. Na manhã de 3 de julho de 1997, a Deborah e o Michael dirigiam para o trabalho. E quando passaram em frente ao prédio onde ficava o consultório, eles ficavam muito surpresos a ver que alguns pacientes das 8h30 da manhã, que seria o primeiro horário, estavam do lado de fora. Geralmente, a gerente do local, a Kay Carter, ela chegava mais cedo, ela começava a trabalhar, ela abria e recepcionava os pacientes. E eles acharam muito estranho os pacientes estarem lá fora. Então, eles pararam o carro na garagem da clínica, e a Deborah percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. O carro da Kay estava por ali, mas os pacientes estavam lá na porta, e a porta estava trancada. Então, a Deborah e o Dr. Tevez entraram pela porta dos fundos do escritório, e parecia tudo normal, eles, inclusive, sentiram o cheiro do café sendo preparado, mas tinha um silêncio um pouco perturbador. E, intrigada, a Deborah entrou na cozinha para ver se tinha alguém lá, enquanto o médico, ele corria para a porta da frente do consultório para cumprimentar os pacientes, para abrir e para recepcioná-los. Depois, a Deborah foi fazer uma pausa para arrumar a maquiagem, e ela ouviu seu marido conversando com uma mulher. E essa mulher começou a falar alto e citar vários nomes de cirurgiões, de outros médicos, de pacientes que também estariam insatisfeitos. E o Michael, então, respondeu para ela, eu sinto muito, eu me importo com você, eu te entendo. Nesse momento, então, a Deborah ouviu uma sucessão de tiros, e ela correu pela porta dos fundos para um outro prédio comercial, ali próximo, e ligou para o 911. Quando os policiais chegaram, eles encontraram o Dr. Michael Tevez, de 53 anos, morto por vários ferimentos da bala. E no chão, perto da sua mesa, estava a Kay Carter, de 59 anos. Ela estava viva, mas gravemente ferida. E o ex-detetive da polícia de Petaluma, o Danny Fish, disse que a Kay parecia ter sofrido um único ferimento à bala na cabeça, mas ela não estava se movendo, mas ela estava fazendo alguns barulhos e gemendo bastante. Ela foi levada às pressas para um hospital ali próximo. Durante as investigações, os detetives determinaram que o assassino teria entrado no escritório de Treves pela mesma entrada que o médico, ou seja, pelas portas dos fundos, e que a Kay Carter teria sido, então, a primeira vítima, e que o atirador aguardou a chegada do Michael para, então, também atingi-lo. O detetive também falou que o Dr. Tevez levou um tiro no peito, e depois na lateral, quando ele se virou para correr. Enquanto ele corria em direção à sala de espera, disparou mais duas vezes nas suas costas. E quando os policiais chegaram, o atirador não estava mais na cena do crime. E devido ao número de vezes que o Tevez foi baleado, os investigadores acreditaram que o assassinato era de natureza pessoal, que o médico era o alvo direto. Bom, eles começaram a investigar a vida do Tevez para ver quem poderia ser o responsável por isso. E ao longo da sua carreira, ele foi processado algumas vezes. Algumas queixas de negligência médica, algumas acusações sobre a sua competência como profissional. E nesse momento, os investigadores começaram a trabalhar ativamente no caso, para ver se tinha alguma coisa em comum no comportamento das vítimas, se eles tinham recebido algumas ameaças. Então, fizeram uma lista de possíveis suspeitos. A Debra Sonja era uma mulher que trabalhava num prédio vizinho, e ela deu uma declaração aos investigadores que naquela manhã, ela tinha visto uma mulher suspeita dentro de uma caminhonete, parada atrás do escritório do Dr. Tevez. E que ela também tinha visto o mesmo veículo lá uma semana antes. Ela disse assim, E os investigadores começaram a examinar possíveis suspeitos através de uma lista fornecida pela esposa, a Débora Tevez. Mas um dos suspeitos que os investigadores não conseguiram contatar foi a Tereza Ramírez. Até que em 7 de julho de 1997, quatro dias depois do assassinato, ela foi encontrada. Ela estava inconsciente num quarto de hotel em São Francisco, depois de entrar em coma diabético. E no seu quarto, a polícia também encontrou 5 mil dólares em dinheiro, uma passagem de trem para o sul da Califórnia, duas armas e um caderno com uma lista de nomes. De acordo com os investigadores, cada página daquele caderno tinha informações de identificação pessoal sobre várias pessoas, inclusive o Dr. Tevez. Tinha o endereço, o endereço do escritório, o nome da esposa, as informações da assistente da K-Carter, o endereço dela, placas de carro, nomes de outros médicos com quem ela teve contato no passado. E isso definitivamente dava a eles a ideia de que aquele caderno que ela carregava era uma lista de acertos, uma lista de próximas vítimas. E um nome que estava nessa lista era o nome de Robert Faze. Ele era encarregado em aprovar os pedidos de cirurgia. Conhecendo a Teresa Ramírez e todo o histórico, vários pedidos e várias solicitações, ela sempre insatisfeita, em um momento ele solicitou que ela fosse a um psiquiatra antes de aprovar novos procedimentos médicos. De acordo com o Robert Faze, ela havia sido operada por vários cirurgiões e a maioria deles se recusou a fazer mais uma operação porque ela era uma paciente muito difícil de lidar que certamente traria problemas. E a Teresa ficou irritada a saber que o novo pedido de cirurgia estava sendo negada e ela ficou fora de controle e o Robert, inclusive, ligou para a segurança para que eles tirassem ela do escritório. Ele relatou assim, Ela olhou para mim e me fulminou com o olhar e ela disse, Eu vou te mostrar o porquê. Colocou as mãos na blusa e fez o movimento como se fosse rasgar e mostrar os seus seios. Antes do fatídico dia, antes de ir para o escritório do Michael Teves, na manhã de 3 de julho, a Teresa foi primeiro ao local de trabalho do Robert Faze. Mas, felizmente, ele estava fora da cidade na época. Então, agora vamos falar um pouco da Teresa, né? Era a Teresa Mary Ramirez. Ela nasceu em 1952 e cresceu em São Francisco. E ela era a mais velha de 3 filhos. O seu amigo, John Slaga, a definia assim, Teresa era uma coisinha minúscula, muito franca. Ela diria a você o que ela pensa. Ela nunca fumou, ela nunca bebeu, nunca nem preguejou. Era uma pessoa muito agradável. Embora a Teresa morasse sozinha, com seu cachorro, um Cocker Spaniel, ela era muito próxima dos irmãos, tinha uma vida muito confortável para si mesma. Ela era enfermeira, em Santa Rosa, na Califórnia, e os colegas de trabalho diziam que ela era uma pessoa reservada e não socializava muito com eles. Em 1998, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E apesar do câncer estar em só uma das mamas, a mama direita, ela optou por uma mastectomia dupla. Ela consultou o Dr. Michael Tevez pela primeira vez, depois de perder a mama direita devido ao câncer. E quando ele conheceu a Teresa, ele inclusive escreveu no seu prontuário, uma senhora de 36 anos, encantadora. Então, em setembro daquele ano, de 88, o doutor resolveu remover a mama saudável, remanescente, e em janeiro, ela reconstruiu ambas as mamas com implantes de silicone. Mas como resultado disso, formou ali um tecido de cicatriz, um tecido cicatricial um pouco doloroso. Então, ele operou ela novamente para remover. Não muito tempo depois, a Teresa começou a reclamar que os implantes estavam vazando com tamanhos irregulares. E aí, o Dr. Tevez realizou outra cirurgia. E a essa altura, a Teresa já tinha desenvolvido uma reputação entre a equipe ali do hospital como alguém extremamente difícil de lidar. E na década seguinte, a Teresa fez várias outras cirurgias nos seus seios. Mas ela nunca ficava feliz com os resultados. Ela culpava os cirurgiões, depois culpava a seguradora de saúde, depois ficou muito irritada que a seguradora se recusou a realizar novos procedimentos. E ao todo, a Teresa fez 13 cirurgias mamárias. E cada uma deixando cada vez ela mais insatisfeita. E aí, no início dos anos 90, ela pediu ao plano de saúde que financiasse mais um novo procedimento. Só que os médicos consideraram esse procedimento cosmético e recusaram. Então, a Teresa, muito irritada, foi até o consultório do Dr. Tevez e ameaçou perfurar os seus implantes ela mesma. E logo em seguida, ela processou o Tevez sem sucesso. Ela alegou que o Tevez não revelou os riscos dos seus implantes mamários de silicone. e que eles, então, vazaram. E ela também entrou com uma ação contra o fabricante de implantes, a empresa Down Corning. Em 91, ela recebeu 100 mil dólares em danos. Quando ela alegou que um dos seus implantes mamários foi perfurado quando sua picape bateu na traseira de um carro. um acidente. E dessa vez, o seguro permitiu que ela pagasse outro cirurgião plástico, o Dr. William Shaw. Uma cirurgia adicional. E o Dr. Shaw era um médico muito prestigiado, era chefe da cirurgia plástica na UCLA. Ele tinha uma reputação muito boa. E ele realizou um procedimento diferente, no qual ele tirava a gordura do abdômen dela e usava para encher o seio, substituindo, então, o silicone. E mais tarde, depois de todo esse caso, o Dr. Shaw afirmou que ambos os implantes estavam intactos depois do acidente de carro. Mas que ele só operou porque ela insistiu muito e, então, ele esperava que ela ficasse satisfeita dessa vez. Bom, mesmo depois de várias outras operações e do acompanhamento do Dr. Shaw, a Tereza estava amarga, estava infeliz. E, naquele ano, ela processou o Dr. Tevez por negligência, mas o processo foi arquivado em 1995 porque o seu advogado não conseguiu provar que não tinha nenhuma evidência dessa reclamação que ela fez. O comportamento da Tereza tornou-se cada vez mais errático e, em 1995, ela entrou no consultório do Dr. Tevez e xingou ele, chamou ele de açougueiro na frente de um paciente que estava esperando ele. e a irmã da Tereza, a Patricia Bushman, acredita que quando a Tereza foi diagnosticada com diabetes, depois de tudo que ela passou, teve um câncer, fez uma cirurgia, ficou insatisfeita e, aí, depois ainda teve esse problema de diabetes, assim que ela descobriu, parece que uma coisa desligou na mente dela. e a irmã afirmou que ela não era mais a mesma pessoa. No dia do assassinato do Dr. Tevez, a Tereza viajou primeiro para a casa do Dr. Fizz, lá em Santa Rosa, e, aparentemente, ele era o primeiro alvo, só que ele estava fora da cidade. E isso foi descoberto porque o seu nome estava naquela lista encontrada no quarto de hotel. E os investigadores também descobriram uma passagem para outra cidade da Califórnia, onde ficava o consultório do cirurgial plástico Dr. Shaw. E depois que ela foi encontrada no coma diabético, depois de atirar no Dr. Tevez e deixar a Kay em estado muito grave, ela recuperou a consciência e foi presa. Os testes de balística combinaram uma das armas encontradas no hotel com a arma do crime. Então, a Tereza Ramírez foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau e tentativa de homicídio. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E a Kay Carter, assistente do médico, ela se recuperou dos ferimentos, mas os danos cerebrais foram permanentes, ela perdeu a capacidade de falar e ela morreu alguns anos depois por complicações relacionadas aos ferimentos. Ela morreu em 2012. Hoje, ela tem 69 anos, a Tereza Ramírez, ela está atualmente encarcerada na Instituição da Califórnia para Mulheres. E naquela noite, ela matou o Michael Tevez de 53 anos, um médico muito respeitado, do pai, e que morreu naquela manhã na recepção da sua própria clínica. A Kay Carter, como eu falei, ela sobreviveu, mas ficou com muitos problemas, passando anos numa cadeira de rodas, não conseguia falar, até então morrer como consequência dos tiros e das sequelas. Em fevereiro de 99, a Tereza foi julgada pelo assassinato e nesse julgamento a gente vê uma imagem de uma mulher que parecia esquelética, doentia, que inclusive ela tentou suicídio diversas vezes quando ela estava presa. O advogado de defesa dela, o Harry Allen, entrou com uma alegação de que ela seria inocente por motivo de insanidade. E ela argumentou que a Tereza nem mesmo se lembrava dos tiros e sofria de uma doença chamada desordem desmórfica corporal, que seria uma doença mental muito debilitante, que é uma condição psiquiatra que envolve uma fixação com um defeito imaginário na sua aparência ou uma visão distorcida da imagem corporal. E não se trata de apenas alguém seguro com a sua aparência. Esse é um distúrbio no qual as falhas imaginárias dessa pessoa podem atingir proporções delirantes. Dados que eu encontrei aqui falam que 3 milhões de americanos sofrem desse transtorno desmórfico corporal que causa sofrimentos emocionais e dificuldades no seu dia a dia. E embora o Dr. Michael Tevez não tenha sido o primeiro cirurgião plástico assassinado por um paciente insatisfeito, esse distúrbio desmórfico corporal raramente leva à violência. Mas a defesa da Tereza argumentou que esse distúrbio literalmente fez ela perder a cabeça, que ela tinha uma visão completamente distorcida de si mesma e dos procedimentos cirúrgicos que ela foi submetida. Mas as evidências incriminatórias apresentadas pela promotoria pintaram um quadro muito sombrio da Tereza e dos seus crimes. especialmente em termos de como eles foram premeditados. Afinal, ela fez uma lista, ela comprou passagens, ela observou por dias todas aquelas pessoas envolvidas, ela anotou placas de carros, endereços. Inclusive, um especialista em balística que trabalhou no caso, o Richard Waller, testemunhou que as balas que eles encontraram eram balas de ponta oca, essas que foram usadas para matar o Dr. Tevez e ferir a Kay Carter, que vieram de um calibre 38 que pertencia à Tereza. E essa, então, era uma das duas armas que ela carregava quando foi encontrada lá no hotel. E ele disse que esse tipo de projétil tem o objetivo de causar mais danos do que os projéteis comuns e que, na sua opinião, davam sinais de premeditação. A juíza do Tribunal Municipal, a Patricia Gray, disse que, de acordo com as evidências apresentadas, ela era potencialmente elegível para pena de morte. O júri levou nove horas para condenar a Tereza Mary Ramirez pelo assassinato do Dr. Tevez e pela tentativa de assassinato da Kay Carter. Ela foi condenada a duas penas de mortos consecutivas de prisão perpétua na prisão do estado de Velen, na Califórnia. E a Tereza continuou alegando que não tinha memória dos assassinatos, mas, depois de um tempo, ela acabou reconhecendo que ela não podia contestar a sua identidade de assassina, dada a posse da arma do crime e a forte evidência de um motivo. E ela está nesse instituto desde 1999 e todos os seus recursos foram negados. Então, é isso, gente. Esse é um caso que faz a gente refletir sobre primeiro que era uma pessoa que teve alguns problemas durante a vida, mas ela não soube lidar, ela não soube procurar ajuda adequada, ela estava sempre insatisfeita. e resolveu se vingar dessa forma cruel, né? Infelizmente, deixou filho sem pai, uma esposa sem marido, eu não consegui muitos detalhes sobre a família da Kay, mas eu imagino, ela era uma senhora de 59, ela devia ter família, amigos, e que ela ainda sofreu muito, assim, por muitos anos antes de falecer e o falecimento dela foi consequência desses tiros que ela levou, afinal, ela levou um tiro na cabeça. Isso claramente mostra que a Tereza também queria matar ela, talvez ela fosse também um alvo, uma vítima, né? Não só o Dr. Michael. Ou ela apenas a matou por estar ali, presente no consultório. De qualquer forma, eu achei um caso interessante, um caso bem triste, a Tereza ainda está viva, está aí na prisão perpétua, e eu encontrei inclusive algumas tentativas dela aí de recursos na internet, algumas coisas mais recentes, né? Inclusive, o processo todo de 99, eu encontrei ele online, dei uma lida, mas como eu falei, foram negados. E hoje eu vou deixar um drink para vocês, um drink muito, muito bom, que é um mojito de melancia. vocês vão precisar de uma fatia de melancia, duas doses de rum, duas colheres de açúcar refinado, doze folhas de hortelã, muito gelo e água com gás, uma garrafa pequena. Você vai dividir igualmente em dois copos altos, a hortelã, o açúcar e a melancia picadinha, aí você vai macerar essa melancia até soltar bastante suco, né? Aí você acrescenta uma dose de rum em cada copo, mistura usando uma colher, acrescenta aí dois terços do copo de gelo e completa com água com gás. Aí você finaliza com um raminho de hortelã em cada copo, põe um canudinho e serve. É uma delícia! Então é isso, pessoal, fico aqui com o nosso episódio de hoje, aproveitando para pedir mais uma vez para seguirem a gente lá no arroba drink com crime no Instagram. sempre comentar os casos, interagir com a gente, dar suas sugestões de novos casos e continue acompanhando os próximos episódios. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!